Ovô, e da sua profissão de pedreiro? Você esqueceu as coisas ou não? Fica na cabeça também? Fica na cabeça. Por exemplo, se precisar construir uma casa, você sabe por onde começar? É lógico. Por onde começa? É, começa pela fundação. Pelo chão. Pela fundação? Fundação. Abrir o alicerce e fazer as brocas, que as brocas vai com seis, sete metros. Entendi. Vamos. Cinco metros de fundura. É? É. As brocas, né? E aí depois começa a subir parede? Não. Não? Aí você começa a colocar as colunas de ferragem. Ah, começa a colocar as colunas? A ferragem. A ferragem. E aí depois você vai sentando o tijolo. Depois que você sentou o tijolo, aí você vai completando de concreto. Ah, depois que colocou o tijolo, vai completando de concreto. Em quanto tempo leva pra fazer uma casa? Com dois quartos, dois quartos, um banheiro, uma cozinha e uma sala. Essas coisas. Quatro, cinco meses. Quatro, cinco meses já ergueu? Você dá prontinha. É. Pintadinha, prontinha. Cinco meses sem entrega. É rápido então. Uns quatro, cinco meses. É bem rápido. Não, não é rápido não. É demorado. É demorado. Mas ó, o serviço tem que chegar... E aí a gente tem que ó, chegar a mecha pra sair com medo. Chegar a mecha. E aí era onde que eu chegava a mesma coisa e eu ganhava bem. Aaaaaaah... Ha, ha, ha.